Olá, tudo bem? Como prometido no Shorts, eu iria vir aqui mostrar a montagem de uma geladeira e um armário infantil em MDF. Eu ainda não havia conferido, estou aqui abrindo junto com vocês, vocês vão acompanhar aqui, ver tudo certinho. Essa primeira aqui é a geladeira, eles montaram lá, deixaram tudo arrumadinho separadamente, e esse daqui é o armário. Fica até mais fácil na hora da montagem. Eu vou começar aqui pela geladeira, vou olhar primeiro aqui se vieram todas as peças tudo certinho e começar a montar. Esse aqui é o manual da geladeira. Gente, olha que fofura, eles mandaram esse aplique de brinde. E nós vamos utilizar aqui esse material, a cola branca, essa cola aqui, cola escolar mesmo, e cola para madeira, é só mesmo para reforçar, e fita crepe. Nós já conferimos todas as peças e vieram tudo certinho, agora vamos começar aqui seguindo o manual. Gente, seguindo esse manual não tem erro, é igual o primeiro armário que eu comprei. Foi super fácil de montar e bem divertido. Se vocês tiverem em casa um vidrinho de cola como esse, fica bem mais fácil a aplicação. Eu só fiz colocar aqui dentro a cola e vamos lá. Fica ainda mais fácil e rápido se vocês tiverem alguém para ajudar. Fica ainda mais fácil e rápido se você tiverem alguém para ajudar. Fica ainda mais fácil e rápido se você tiverem alguém para ajudar. Agora eu iria montar aqui a trava, só que ela veio bem diferente do manual de instrução. Era para ser desse jeito aqui que está aqui no manual. Olha, essa aqui é a cozinha de MDF, a primeira que eu montei que tem vídeo aqui, e a trava é desse jeito aqui. Então no manual diz que também é assim, só que veio diferente, veio de MDF. Olha aqui, é na outra porta, também é desse jeito, são tipo dois rolinhos, e aqui veio diferente. Mas vai dar certo do mesmo jeito. Só que eu acho com as travinhas ali, os dois rolinhos, eu acho ela mais resistente. Eu comecei colocando lá as pecinhas, primeiro lá na geladeira e depois eu encaixei a trava. Vocês podem fazer o contrário, colocar as pecinhas na trava e depois encaixar lá na geladeira. Agora vamos encaixar aqui a porta. Todas as peças nós fizemos o encaixe antes de passar a cola. Só para ter aquela certeza que os encaixes não estariam perfeitos, mas vieram certíssimos, cortes perfeitos. Então não tivemos nenhuma dificuldade aí até agora. Aqui caprichamos na quantidade de cola, mas sem excesso. Após colocar a tampa aqui da geladeira, vamos começar a montar a parte superior, que é a parte do freezer. Música 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 Essa aqui já é a parte do freezer. Vamos lá começar agora com a fita, seguindo ali o manual. Música 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 Agora já estamos finalizando a parte do freezer. É só colocar para secar e encaixar na parte inferior, que já havíamos montado no início. Essa parte aqui, já havíamos passado cola e fizemos o teste para ver se iria encaixar direitinho. Agora ele vai colocar ali sozinho. Música E agora após a colagem, eu vou preparar aqui os puxadores. São quatro puxadores, são quatro puxadores, mas aí vamos transformar eles em dois. Vamos colar assim de dois em dois. Vai ficar mais firme, olha para vocês verem aqui como vai ficar. Que é um do freezer e outro ali da parte de baixo da geladeira. Música Música Aqui agora já secou a travinha, eu vou mostrar para vocês como vai ficar. O encaixe ficou perfeito, olha só para vocês verem. Música Música O armário também vou conferir aqui juntinho com vocês, se as peças vieram tudo certinho, igual a geladeira. Música 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 Gente, e aqui é a parte inferior do armário. A montagem foi super rápida. Também já tínhamos pegado o jeito lá com a geladeira. E agora vamos montar aqui a parte superior do armário. Também vai ser bem rapidinho, porque é bem pequenininho. Música Música Agora colocamos aqui a parte superior em pé, para colocar o tampo aqui em cima. Aí essa parte aqui nós vamos levar e colocar em cima daquela primeira parte do armário que nós fizemos, que é a parte inferior. Pronto, e agora é só pegar essa última parte aí que montamos e encaixar ali no armário. Foi a primeira parte que montamos, né? A parte inferior. E olha só, e olha só, e olha só como foi super rápido aí o encaixe, mais rápido que a geladeira. Música E os puxadores, o esqueminha é aquele mesmo, em uma parte ele é a outra e ficar desse jeito. Aí chega lá só encaixar na porta e tá ok. Olha só o resultado final do armário e a geladeira. Agora, você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui para acompanhar a próxima parte, né? Que é a pintura. Nós vamos pintar ela aqui e trazer para vocês. Gente, eu gostei muito, muito, muito mesmo. Então valeu super a pena. Foi super fácil a montagem. Montei aí com meu esposo, foi muito legal montar com ele. Também pode montar aí com os pequenos de vocês, que vai ser muito legal. Nosso caso aí, não podemos compartilhar esse momento, porque era para presente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!